Como prometido, Josef Mouskate fez o seu discurso de despedida no Congresso do seu partido. O primeiro-ministro de Malta afirmou que pagou um elevado preço político por um episódio sombrio, sem se referir ao assassinato da jornalista Daphne Caruana Galizia e à investigação que está em curso e que precipitou a sua demissão. No adeus à liderança dos trabalhistas, Mouskate afirmou que a sua mensagem para o futuro do seu partido político é não deixar vencer aqueles que querem que a divisão supera a unidade, nem os que querem que a tristeza ultrapasse a alegria. Mouskate garantiu que continuará a exercer o seu cargo de deputado e a lutar pelos direitos humanos no seu país. Do Congresso sairá o novo líder e chefe de governo. São dois os candidatos ao cargo. Daphne Caruana Galizia morreu em 2017, quando uma bomba fez explodir o seu carro. Na mira da polícia está, entre outros, o antigo chefe de gabinete de Mouskate. O primeiro-ministro tinha anunciado em dezembro que abandonaria o cargo, mas nem isso acalmou os ânimos nas ruas de Malta.